Bora aí Essa é uma vez que os dois não é uma equipe só, né? É Tá zicado isso, hein? O quê? Tá zicado isso, hein? Por quê? Porque o meu lado é o de lá e eu tô aqui Caralho Devemos Tá zicado O mundo chegou porque ele tem pouca música, pouco carinho para escolher, pouca fase. Ah, mas eu acho que eles vão fazer alguma coisa para melhorar, né? Sim, sim. O que é isso? Tchau Tchau É fácil É fácil É fácil Tchau 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 Souvenir a Clombless shot today No Clombless Yo Clombless ört pow bem Oh coat Can I keep it Keeping it Música Como é que vai se chamar o Verge? Eu acho que esses dois, quando eu não socaria um Lorde. O que acontece? Aí o Lorde é como se fosse um poder a mais, sabe? Time for time for! Você não tem ideia de o que eu estou lendo! Você não tem ideia de que eu estou lendo! Você não tem ideia de que eu estou lendo! Não tem ideia de que eu estou lendo! Não tem ideia de que eu estou lendo! Eu vou parar por isso! Ainda não tem ideia de que eu estou lendo! O que é isso? 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 sei lá, fazer o Tommy Cedilão em uma das séries mas aí ele é uma linha no tempo alternada aham qual que é a diferença? ah, será que você não percebeu a diferença? não, não, fora a espalha e a armadura não, é só 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 skin, só não, não tem poder de verde ah, pelo menos que o ranger branco e o verde é diferente dele, ela é skin só tem o mesmo poder que da hora tem essas skins que eu comprei no dia que lançou se for os primeiros eu comprei no lançamento fiz pré-ordem essa tremenda só que me decepcionou porque o jogo o modo arcade vocês eram em dois minutinhos sério? e não tinha uma cadeira por cima, cara só meia dúzia sai? já pegou o Quantum logo de cara, mano mas não vai ficar um chiquinho, não não Não, 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 não. Ah, olha isso! Não, esse aqui não é um problema. É esse aqui que eu chamo. Você não vai parar mesmo? Não vai parar mesmo. Não vai parar mesmo? Não vai parar não? Que? 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 Se você começa a perder, você começa a pelar, né? Ah, com você tem que ser assim. Pegar um Budokai na GX3 pra brincar. É a mesma coisa. É um jogo que eu já zerei, já zerei, já rezerei, já. Não, o Budokai na GX3 não, o Budokai normal. Essa aqui na perola também. Ah, mas tá bloqueada primeiro. Essa é a skin? É. Quando tá bloqueada é porque tem que comprar. Será que eu comprei ele, acho que era pra mim skin junto, né? Será que é o passe da outra temporada? O que é o foda desse jogo? Ah, que da hora é a ranger. É a skin dela. Eu vou ficar com essa. Foda. Pouco carinho, muita skin. Paga ainda por cima. Pouca frase, as músicas repetitivas. E não tem finalzinho com cada ranger quando tiver um modo arcade, sabe? Sério? Pouco carinho. Olha só pela ação, gente. Carinho. Tchau, tchau. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.